Fala galera, beleza? Denis Danilo aqui, DAT Music Studio Eu vim aqui pra compartilhar com vocês a mix da música Pelo Teu Amor, do Marcelo Borges Eu vou mostrar o som das coisas aqui, como vieram e depois de mixados Tá? Esse é o projeto da música, certo? Bastante canal, bastante canal Essa música teve a participação do Marcelo Borba nos teclados Teclados incríveis que ele faz Então tem canal pra caramba de teclado, bicho Coisa pra caramba de teclado Quatro canais de guitarra estéreo Tem o baixo, o synth bass que ele gravou E tem canal de loops Tá? Mas esse vídeo aqui Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a gravação e mixagem da bateria, né? Lembrando que esse é o meu processo, tá? Se você faz de uma forma diferente Não tem problema O importante é que cada um fique feliz com o resultado que você está tirando, certo? A gravação da bateria é muito simples A bateria que a gente usou pra captar foi uma RMV Crossroad A configuração é Tom de 10 Surdo de 14, bumbo de 22 A caixa que o bateria usou O Lucas Oliver Caixa Mapex Acho que é de 14 por 6, de latão A Venus Ceres E os microfones usados São microfones muito simples Usei nos tons Tons surdo, bumbo Eu usei aquele Shure SV100 e SV200 Só não lembro quais que eu coloquei em qual Não me lembro Então no bumbo Tons e Tons surdo Usei Surdo e SV Na caixa eu usei um Sennheiser Um microfone melhor que eu tenho É um Sennheiser Que eu não lembro o modelo 800 e alguma coisa E 800 e alguma coisa Foi usado na caixa Não gravei esteira Foi só top Só em cima Coloquei Um par de condensador de cápsula pequena Lico Bem simples Bem simples Um par estéreo E eu deixei de captar a esteira Pra captar o RUM O RUM eu usei dois Waldman Waldman Não sei como fala Iguais Pra capturar o RUM A bateria foi gravada na minha igreja No antigo salão Não tem tratamento acústico Não tem nada Então botei a bateria lá Coloquei os microfones Tudo foi captado Com a mesa de som Berger Alguns canais Foram captados E processados Na mesa Caixa e bumbo Já passei por um Compressor analógico Um Alices 3630 Que todo mundo conhece É muito acessível E O restante das coisas Eu processei Alguns canais com a mesa Mas eu não tinha mais compressores Então usei compressores De plugin Então a equalização Já foi torcida ali na mesa Dois canais Foi equalizado E comprimido No analógico Alguns canais Foram equalizado No analógico E comprimido Com plugin E ter feito isso Mudou muito O meu resultado Muito Não é o resultado Que eu quero Tá de longe O resultado que eu quero Mas é o que nós temos Hoje pra trabalhar E não é pelo fato De eu não ter Entre aspas O ideal Que eu não vou Trabalhar E tentar Obter o melhor resultado Disso Certo? Eu desliguei os plugins Algumas coisas Eu precisei Passar na mesa Novamente Então Foi caixa Caixa e rum Caixa e overall Eu precisei Passar na mesa De novo Pra melhorar um pouco Que eu não tava conseguindo Com plugin na mesa Eu consegui Melhorar um pouco Precisei passar de novo Aí esse é o resultado De alguns elementos Que eu passei na mesa E no compressor novamente Sem os plugins Eu vou botar a bateria Pra tocar agora Esse é o som da bateria Sem os triggers Eu usei um trigger no bumbo E um trigger na caixa Vou ver se eu coloco o link Pra vocês em algum lugar Não sei se eu vou Pôr esse vídeo no Instagram Ou no YouTube Mas independente Eu vou tentar pôr um link Em algum lugar Ou na bio Ou na descrição Do vídeo Esses triggers É do Pedro Trigueiro Trimbles É um trigger free De graça Mas muito bom Eu já mostro os triggers Pra você Então esse é o som Da nossa bateria Sem os plugins Mais ou menos De como eu captei Eu já tentei captar Mais próximo Do som Que eu queria ouvir Na mix Som da bateria Agora eu vou Vim mostrando Elemento por elemento Pra vocês Esse é o bumbo Que eu gravei Eu já gravei Com o gate Da Do compressor Esse é o som da caixa Deixa eu mutar aqui Porque quando eu Coloco no single Meu microfone Para Esse é o som da caixa Sem o trigger A caixa Eu coloquei Um gate Mas trazendo O som aberto Pra parecer Como se fosse Um expander Porque O gate Da Colocar o gate Pra secar Estragou um pouco o som Pelo fato De eu não ter esteira Esse é o som da caixa Que eu gravei Depois passei na mesa De novo Tá bem legal o som O som da caixa Agora O som de over Bastante ambiência Do Do Salão lá Da igreja Esse é o som do rum Esse é o som dos Vou mostrar o som dos tons Agora Sem gate Som dos tons Certo Agora eu vou soltar A bateria Inteira Sem os triggers Vou desligar o rum Como a bateria fica pequena Ao rum Certo Certo Agora Eu vou ligar O trigger do bumbo Esse Esse aqui é o som do 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 Trigger do bumbo Free Do Pedro Trigueiro Lindo som Somado com o original Traz mais constância E deixa o som mais gordo Os sons dos dois juntos Fica muito bom Agora O bumbo Com a caixa Vou mostrar o som O som do trigger Da caixa Muito bom também Só que aqui Só tá ajudando A dar um Uma Deixar o som Da caixa Mais longo Que o que eu gravei Tá muito seco Certo Agora Bumbo E Caixa Com seus triggers Do bumbo Faz muita diferença O trigger Ó Vou desligar o trigger Com o trigger Agora Desliga o trigger Da caixa Ó O som da caixa Já tá bonito Com o trigger Sem Bota o hover E o rum Som grande De bateria Eu preferi perder A esteira Só pra ter Esse som grandão De bateria Tá Aí aqui No bumbo Eu fiz uma Equalização Tirando um pouco Do kick Não gostei Do kick Que eu tirei Aí eu Coloquei Esse equalizador Você viu Tirou Aquele kick Exagerado No outro Bumbo Eu também Tirei um pouco De kick Eu achei Que tava demais No meio Da mix Ficou assim Ficou assim Ficou assim Ficou assim Na caixa Eu coloquei A caixa Que eu gravei O trigger E coloquei as duas Num folder Num auxiliar Mandei Mandei essa caixa Pra esses dois E só equalizei Ali Tirei um pouquinho De médio grave E coloquei um pouquinho De grave Por volta dos 150 hertz Na caixa Ficou assim Tem um pouquinho Mais de corpo Limpou ali Uma região De papelão Ali Um pouquinho Mais de corpo Nos tons Eu coloquei Esse trigger 2 É uma versão free Versão free Eu não consigo carregar Nenhum Nenhum Sample nele Ele vem travado Nem os que eu tenho Que eu comprei O do Renan Martins Nem os que eu tenho Consegue carregar Na versão free Só na completa Porém Esse gate dele Que é muito bom Muito bom Você vê que o mix Aqui tá 0% Ficou só o som Dele sem o trigger E usei O trigger dele Vou botar lá Na parte dos tons Pra gente ver Como que ficou E na parte dos tons Selecini E ja Teiga Nem os que ficou Semin Coloquei esse Trigger Vou deixar aberto os dois tons, vai ficar mais fácil Coloquei esse Trigger, também no Surdo Coloquei um Limiter para segurar a dinâmica, que eu senti que faltou em algumas partes Então está passando a faca mesmo, para trazer a constância E um Equalizador, trazendo um Gravezinho no Tom 1 E um Gravezinho no Tom 2 Beleza? Isso aí que eu fiz nos Tons No Over eu coloquei um Equalizador Achei que essa região aqui estava incomodando demais Um Médio Grave ali também Vamos ver esse Equalizador Vou colocar Olha o Ximbau como incomoda Eu cortei bem os Graves desse Over Dei uma Processada Porque os Médios dele estavam incomodando demais E ainda coloquei mais Equalizador ali Eu acho que eu tirei mais Médio ainda Vamos ouvir Olha lá, tirei um pouco de 10K Veio um Boost em 15K Trouxe um Agudinho mais Interessante Sem Com Esse é o som de Over Agora o som do Run Com o Equalizador Com o Equalizador Diminuiu um pouco daquele 1, 1, 1, 1 Tirou bastante Médio ali também Em torno de 1K300 Coloquei outro Equalizador 10K de novo Em 10K eu tirei ali Um pouquinho Vou ligar Secou um pouco do excesso dos agudos Né? Porque nesse microfone de Run A gente quer mais o tamanho E a largura da bateria Do que Do que Prato Que Prato a gente já tem no Over Então Essa foi a Equalização da Bateria Vamos ouvir Ela inteira Por uma parte mais interessante Som da bateria com todos os plugins e os triggers Certo? Aí o que que eu fiz? Eu criei esse canal auxiliar aqui Drumverb Coloquei um Reverb No tipo de Reverb Room Time 1,5 Bem curtinho Cortei os graves dele E dei uma atenuada nos agudos Certo? Depois coloquei esse Saturation Knob Aqui Saturation Knob Distorci pra caramba Distorci Arregaçou Coloquei essa chavinha pra baixo Que é pra manter os graves sem distorcer Então distorceu os agudos Pra caramba do Reverb Depois coloquei esse Re-Q Pra filtrar as subgraves E ainda dá uma atenuada nos médio grave ali Certo? Aí nesse Drumverb eu mando Um pouco de kick Um pouco de caixa E tons E nesse caso Geralmente eu mando só tons Mas nesse caso eu quis mandar um pouco Até do room pra ele Então são os interessantes Vamos ligar aqui Ligar eles E vamos ouvir o som só do Drumverb Dá um caldo Caldo pra bateria Agora vamos ouvir a bateria Com ele Sempre Presta atenção na caixa Como esse Drumverb aqui Deu uma continuidade pra caixa Vou ligar Presta atenção na caixa Trouxe uma Com a benciazinha também pro Pro bumbo Beleza E além disso Eu coloquei um Plate também Um pouco pro kick Eu gosto, gente Tem mixers que falam Que reverb no bumbo não pode Porque isso, porque aquilo Eu gosto de reverb no bumbo Porque eu gosto de sentir Uma ambiência no bumbo Coisa que vem do over Coisa que vem do room também Em alguns casos Eu não filtro o agudo Que nem eu frutei Nesse aí Do over Eu deixo o som Inteiro do over Porque eu acho que o over Ele é o som que a gente ouve Da bateria por completo É o som inteiro Tanto de agudos E de graves Não de subgraves Eu acho que os subgraves Embora um pouco Mas de grave Médio Agudo O som que a gente gosta De ouvir Que eu gosto de ouvir no over É o som da bateria Como se eu estivesse ouvindo A bateria inteira Então quando você soma Esse som da bateria inteira Com as demais peças Com os microfones Close Nossa, a bateria Fica muito grande E se você Não tem a possibilidade De gravar um over E fazer esse canal Drumverb distorcido Manda caixa Manda um pouquinho De bumbo E os tons Cara, a bateria Fica muito grande Muito grande Então Feito esse canal De drumverb Ele tá tudo dentro Desse Desse folder aqui De drums Certo Nesse folder De drums Eu mandei um Coloquei um CLA76 Lá Pra dar uma colada Na bateria inteira Alguns mixers Vão falar Ah, porque você não fez Uma compressão paralela Não sei o que Não sei o que Eu prefiro Fazer todo Esse processo Que eu faço Colocar uns triggers E Colocar esse On7.6 No 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 Bateria Meio Chocha Meio Parece que Tá tudo De um lado Pro O outro Quando você liga O compressor Ela fica mais contida E mais pegada Depois desse compressor Eu coloquei Um simulador De fita analógico Um J37 E faz uma parada Que a gente costuma Ouvir nos sons de fita Quando Quando você passa Alguma coisa Pelo som de fita E faz uma parada Eu não consigo explicar Dar uma ambiência Dar uma colada Dar uma veladinha Menos agudo Os graves Vão um pouco Pro lugar É Tem um monte De coisa Que todo mundo Ouve e vai falar Uma coisa Escuta aí Vê o que Que você acha Vou ligar Cara Olha o tamanho Da caixa Olha o que acontece Com a caixa Quando põe ele Vou desligar Alguém consegue explicar O que ele faz A caixa Fica mais na cara Ela ganha Mais uma ambiência Ainda De todas As que já tem E bicho É isso aí Bateria Processo De mixagem Da bateria É esse aí Até o próximo vídeo Valeu